Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês podem perceber, eu vou pintar uma tela. Hoje eu vou demonstrar para vocês a técnica da pintura em óleo sobre tela. Por que pintura em óleo? Porque é a base de óleo de linhaça. Então, ficou curioso para saber o que eu vou pintar? Não saia daí! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Arte. Muito bem. Como eu falei no início deste vídeo, eu vou demonstrar uma pintura em tela. Então, eu vou pintar um tema aqui para demonstrar a pintura com a técnica da tinta óleo sobre a tela. Tá bom? Então, hoje não tem nada de explicação. Vai ser um vídeo prático, onde vocês vão se deleitar aí, observando o meu processo de criação do zero até o resultado final. Então, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu espero que vocês gostem, tá? E você que está visitando o meu canal aí pela primeira vez, deixa o seu joinha aí, ative os sininhos das notificações para que vocês possam ter conhecimento de todo o conteúdo relacionado à arte. Arte, cultura, educação, entretenimento. Vocês estão no lugar certo, que é este canal, o canal do professor Rogério Oliveira, Momento Arte. Então, sem muita enrolação, vamos para a parte prática. Eu aproveitei a vinheta para abrir a janela do meu estúdio, do meu ateliê, porque a tinta à base de óleo tem um cheiro muito forte. Então, é importante, você que for trabalhar com essa tinta, trabalhar em um local bastante arejado. Essa tinta eu não recomendo para crianças, tá bom? Então, ela é uma pintura mais profissional, então, é jovens e adultos que já iniciaram no desenho, na pintura, e já tem uma certa experiência para estar trabalhando com esse material, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui os materiais que eu vou estar usando para fazer a nossa pintura. Então, vocês percebem que aqui atrás de mim tem uma tela, uma tela no tamanho 40 por 50 centímetros, um cavalete, que é o suporte que a gente usa para a pintura. Eu vou usar essa paleta de cores, são cores escalas de tons terra, né? Então, todas essas tintas aqui são tintas do grupo 1, tintas à base de óleo de linhaça. Então, eu vou utilizar essas cores aqui. Também já deixei selecionado aqui alguns possíveis pincéis que eu estarei usando, tá? Então, são pincéis diversificados. Em sua maioria da série 815, da série 188, da série 181, que tem a cerda mais macia, né? Em vários tamanhos eu estarei usando, tá? Para fazer o meu desenho aqui, o correto é nós usarmos um bastão de carvão. Como o meu bastão de carvão acabou, então eu vou usar cuidadosamente, com cautela, o lápis 6B, porque ele tem o grafite, ele é macio. Então, eu vou estar usando para fazer aqui a minha... é... configuração do meu desenho, tá? E aí, depois, na hora de pintar, eu vou usar, além da tinta, claro, o óleo de linhaça, para deixar a tinta mais diluída. Essência de terebentina, que é o que eu vou usar também, misturada ao óleo de linhaça, para diluir, né? 50% a 50%. E, claro que em alguns casos, tem artistas que preferem trabalhar mais com óleo de linhaça e deixar só a terebentina para a higienização dos pincéis, também está correto. Então, essa é uma outra razão para eu estar utilizando a essência de terebentina, que é para fazer a higiene dos pincéis. Eu vou utilizar um pote onde eu vou estar colocando um pouquinho de óleo de linhaça com um pouquinho de essência de terebentina, que é, conforme eu for misturando, pintando aqui, eu faço uma imersão bem tênue na minha mistura aqui para continuar trabalhando a minha pintura, tá bom? E a pintura óleo, ela não seca instantaneamente, assim como outras tintas. Elas levam dias, em alguns casos, até meses, para que o quadro, ele fique realmente, completamente seco. alguns artistas utilizam o secante de cobalto para secar de uma hora para outra. O grande problema do secante de cobalto é que ele retarda alguns efeitos da tinta e, com o tempo, a obra pode ficar um tanto prejudicada. Então, eu já usei, gostei de usar em algumas obras, mas, especificamente, barulho de carro, porque a janela está aberta, especificamente, neste trabalho aqui, eu não vou utilizar o óleo de linhaça, tá bom? Então, vai ficar um pouquinho de barulho, porque tem a janela aqui, a hora que eu começar a pintar, eu vou colocar um fundo musical, vou tirar o áudio, do barulho da rua, e eu vou colocar um fundo musical aí para tentar dialogar aqui com o momento que eu vou estar pintando, tá bom? Então, bora, então, para a parte prática, vamos lá? Eu vou tentar aqui ficar em um ângulo aqui, onde a tela, ela apareça mais e eu não tampe a visão aqui da tela, tá bom? Então, vamos começar, então, já verifiquei, está tudo certo, vamos que vamos, então. Então, nossa primeira parte aqui, eu vou fazer o meu objeto de estudo, tá? Então, eu estou observando aqui um fundo já, que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá... Se inscreva no canal 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 E aí Nesse caso eu estou indo com uma tinta um pouco mais diluída E aí E aí Nesse caso aqui, ela está mais diluída com a essência da terebentina E aí E aí E aí E aí Mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho de terebentina aí E 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 aí vocês podem ver tá aparecendo aí tá aparecendo aí tá, ele mentir tá, ele mentir tá, ele mentir, gente tá, ele é pouca não, viu tá, ele é rarinha tá 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 talvez vocês não estejam mais enxergando aí as linhas de contorno que eu fiz mas eu consigo enxergar exatamente aonde está o meu jarro então é isso pessoal finalizado a primeira parte agora eu vou tomar uma água vou tomar um leite puro também porque o cheiro tá muito forte tá bom e aí a gente já vai pra próxima sequência vocês vão perceber que a tela ela tá úmida ela não vai secar hoje eu tenho ciência disso né na hora que eu tiver sobrepondo as formas os objetos vocês vão perceber que que o negócio é bem mais fantástico do que só falamos vocês vão perceber que é camada por camada tom sobre tom então eu vou sobrepondo né com as sombras e depois vou trazendo as luminosidades vocês vão ver que legal que vai ficar isso aqui então o efeito da pintura em tela é muito legal vocês vão perceber que aqui ela vai ficar com um aspecto fosco porque eu usei muita terebentina pra fazer essa primeira parte agora a segunda parte eu vou com óleo de linhaça vocês vão ver que o negócio vai ficar muito bonito tá bom então vou tomar uma água peço licença pra vocês já já tô de volta e tomar o meu leite puro também pra retardar o efeito aqui do batido que tá muito forte já volto 1,2,3 e já 1,2,3 voltei já tomei aqui meu meus negócios agora vamos continuar vou dar um óleo de linhaça aqui muito cuidado pra não sujar a essência de terebentina agora eu vou colocar só um pouco em um pote só uma coisinha pessoal dependendo do pote que você colocar ela derrete tá então só pra vocês entenderem geralmente o pessoal quando vai pintar mergulha o pincel faz aquela lavagem toda não a gente não precisa fazer isso só mergulhei na terebentina eu venho com um pedaço de pano vou usar só uma pontinha aqui ó no excesso encerna fica prontinha pra utilizar agora pessoal eu vou começar a montar minha paleta de cores aqui o que que eu vou usar então vamos lá eu vou trabalhar com o fundo e depois eu vou fazer a figura por último tá então eu vou começar a trabalhar pelo fundo tá bom então eu vou usar aqui obviamente terra de sombra natural ele já é muito escuro percebam ele já é bem escuro eu não vou usar eu não vou usar o preto nessa pintura não vou usar embora eu tenha colocado na minha paleta então eu vou usar o sombra queimada também o sombra natural ele tem um aspecto esverdeado já o sombra queimada ele vai ter um aspecto lembra muito a borra de café que é aquela sobra quando a gente faz o café olha aqui pra vocês verem então eu vou usar essa tinta aqui pra ir trabalhando a sombra tá e eu vou por enquanto trabalhar isso fazer o degradê do meu fundo aqui e aí eu vou aperfeiçoando aí a parte da pintura e vamos ver aí que é muito legal vou deixar aqui também um pouco de elementinho vou colocar a grana como quiser aqui vamos estar aqui a qualá vamos começar aqui o nosso essa é a nossa segunda parte eu vou ver aqui qual dos dois eu vou utilizar a pintura ela é camada sobre camada olha de linhaça deixa ela com um aspecto um pouco plástico uma vida bem confortável e aí e aí Lembram-se que no começo eu tinha feito a minha base, eu amei, depois eu... Então, essas linhas são as linhas que vão me guiar para fazer a minha pintura. Música... 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 que tá ficando, né? Daqui a pouco eu vou mudar o meu banquinho de posição porque eu vou pros lados de cá pra trabalhar a parte da sombra do meu jarro Muito louco que vai ficar isso aqui Então vamos lá Vestindo meu banquinho Vou passar aqui com cuidado pra não derrubar as coisas Eu tenho mania de quando eu tô pintando deixar tudo bagunçado E aí quando eu vou ver eu tô pisando em cima de tinta tô pisando em cima de pincel É uma bagunça organizada mas não deixa de ser bagunça E olha aí eu vou falar uma coisa pra vocês o cheiro tá forte demais tá muito forte esse cheiro botando aqui agora eu já mudei de ângulo que eu tô com a primeira camada da pintura na verdade eu tô com a primeira camada da pintura que eu tô com a segunda camada da tela tá E aí E aí E aí Música 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 Um pouquinho, eu vou tomar mais um pouquinho de leite Música Os detalhes depois, conforme a gente vai fazendo as possíveis condições Música 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 Agora eu vou fazer mais uma pausa, porque eu preciso tomar mais um pouquinho de leite. Música 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 Novamente eu vou colocar o peca de seda queimado e vou pôr o peca de seda natural. Aqui como vocês podem ver, já tem uma caixa repleta aqui de tinta, tanta tinta aqui. Opa, terra de seda natural, é você que eu quero. Mais uma vez trabalhando o fundo. Música 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 É assim, vou pra lá, vou pra cá, olho aqui, olho ali, e assim a gente vai indo, galerinha. Música Música Então é isso, vamos pra quarta parte, vou tomar mais um pouquinho de leite e já volto. Música 3, 2, 1, voltamos, yeah, um novo, para continuar aí a nossa pintura, esse vídeo vai ficar bem longo, não vou acelerar ele, isso vai ficar toque mais. Vamos lá. 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 Vamos lá.